Vem curtir, vem, chama, vai Tô lá na faixão das horas, eu conheci uma novinha, no nome dela é Radija Ela já tá na minha dançada, só no vento, é de enlouquecer Tô com o violão, já sei o que eu vou Tô lá na faixão das horas, eu conheci uma novinha, no nome dela é Radija Ela já tá na minha dançada, só no vento, é de enlouquecer Tô com o violão, já sei o que eu vou fazer Vai, vai, vai Vou te deixar louca, vou te deixar louca E quando eu te pegar, eu vou beijar na boca Vou te deixar louca, vou te deixar Olha que quando eu te pegar, eu vou beijar Dança, radija, dança, radija, dança É pra galera enlouquecer Dança, radija, dança, radija, dança Eu tô de olho em você, rapaz Essa é pipoca, menina É sucesso Chama, vai, vai Tô lá na faixa das Arábia, eu conheci Uma novinha, o nome dela é radija Ela já tá na minha dança, na dança do ventre É de enlouquecer, corfinho violão Já sei o que eu vou fazer Tô lá na faixa das Arábia, eu conheci Uma novinha, o nome dela Ela já tá na minha dança, na dança do ventre É de enlouquecer, corfinho violão Já sei o que eu vou fazer Vou te deixar louca, vou te deixar louca E quando eu te pegar, eu vou beijar na boca Vou te deixar louca, vou te deixar Olha que quando eu te pegar, eu vou beijar Dança, radija, dança, radija, dança É pra galera enlouquecer Dança, radija, dança, radija, dança Eu tô de olho, vai Dança, radija, dança, radija, dança É pra galera enlouquecer Dança, radija, dança, radija, dança Eu tô de olho em você Eu tô de olho em você Vai! Alana, da mídia Próximo homem Adel Percursa, pelo da mídia Dara, que muda sonhinhos Bora, boa Só assim Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Desprendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carroceiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram avisar No meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do barco Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, Chico, o lugar que há Você ganhou pra ganhar, não foi essa pra voar Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, Chico, o lugar que há Você ganhou pra ganhar, não foi essa pra voar Vai! Lá, lá, da mídia Cadê a pergunta, rapaz? Isso é pra você, viu? Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Desprendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carroceiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram avisar No meu amigo, você pode sair da Saia dessa água, não inventa o mal com nós, rapaz Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, Chico, o lugar que há Você ganhou pra ganhar, não foi essa pra voar Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, Chico, o lugar que há Você ganhou pra ganhar, não foi essa pra voar Gravando tudo, vai receber É uma rotina as pra ligar Matos da mídia Eita menina, essa adora a proporção nossa, hein menina Essa vai para Tia Cissa E a lana da mídia Vai, careca da Sky Eu e o Brésarão Coração com o S3 O RSD CD Gravando O vídeo bombou, já tá no WhatsApp Todo mundo tá dançando com aquela ansiedade Sabe o que eu tô falando? É do Nego Ney, balançando os ombrinhos e fazendo O vídeo bombou, já tá no WhatsApp Todo mundo tá dançando com aquela ansiedade Sabe o que eu tô falando? É do Nego Ney Balançando os ombrinhos e fazendo Nego Ney Todo mundo tá dançando na onda do Nego Ney Olha que Nego, Nego, Nego Ney Nego, Nego, Nego Ney Nego Ney Nego Ney Todo mundo tá dançando na onda do Nego Ney Rapaz FL Eletrônica Flaviano Vitor Divulgação, hein Do Trato, hein Meu parceiro André Pereira tamo junto, hein O vídeo bombou, já tá no WhatsApp Todo mundo tá dançando com aquela ansiedade Sabe o que eu tô falando? É do Nego Ney Balançando os ombrinhos e fazendo Vai! O vídeo bombou, já tá no WhatsApp Todo mundo tá dançando com aquela ansiedade Sabe o que eu tô falando? É do Nego Ney Balançando os ombrinhos e fazendo Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Todo mundo tá dançando na onda do Nego Ney Rapaz Corão da Baixada É estudo, viu? É moral Vai! Vai! Simone Claudio Garcia Maria D'Ampeira Arnaldo Dá 150 Vai! Para divulgações É show! É show! É show! É show! Meu parceiro Matheus Essa é pra você, rapaz É só assim Olha Vai Ei, olha ela Ei, olha ela Filha de papazinho Veio dançando na favela E olha ela Vem esmanjando sedução Desceu da sua revoque Pra curtir meu paredão E olha ela Ei, olha ela Filha de papazinho Veio dançando na favela E olha ela Confesso Essa é a doção Desceu da sua revoque Pra curtir Ela bate o bombom no paredão E ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Dançando Subindo Vai descendo até o chão Ela bate o bombom no paredão E ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo Subindo Revolando até o chão Gaspa Pega a chão Sem limite E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançando na favela E olha ela Vem esmanjando sedução Desceu da sua revoque Pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançando na favela E olha ela Vem esmanjando sedução Desceu da sua revoque Pra curtir Ela bate o bombom no paredão E ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo Subindo Revolando até o chão Ela bate o bombom no paredão E ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo Subindo Revolando até o chão É de nada esse safado sai Caraca da Sky, bala bomba Na produção, pega sangue, sempre mesmo show Vai, vai, chama! Vai, vai, chama! 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 Vai! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Oh, mamá... Peace! Isabel Cangeroldares Olha, como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e saca e a saudade vem A solidão eu já conheço, nunca perdoa ninguém Vim achando o mundo, brincando sozinho de amar Vim de amor vagabundo, não se valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, baby, eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Olha, como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e saca e a saudade vem A solidão eu já conheço, nunca perdoa ninguém Vim achando o mundo, brincando sozinho de amar Vim de amor vagabundo, não vai se valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, baby, eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Da sua percussa É, show Meu parceiro do Céline DJ O que de luta só estamos junto É nóis, vai Tchau 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 Tchau